E aí pessoal, beleza? Hunters alfanária, bora fazer um solo money glitch para duplicar carros. Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch vou utilizar a arena war, vou utilizar o bunker e vou utilizar o complexo. Dá para fazer esse glitch utilizando apenas a arena e o bunker, ok pessoal? Caso você não queira utilizar o complexo, basta você colocar carros gratuitos aqui na arena war. Vários carros gratuitos para você fazer o glitch na sequência. Esse glitch é massivo. Uma vez que você bugar o seu personagem no painel da arena war, você não vai precisar bugar mais. É só ir duplicando os carros massivamente. Importante, eu vou ficar de frente para o painel, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Eu preciso ir em GTA Online, Opções, Organização de Partida precisa estar fechada. Esse glitch funciona apenas para o PS4. Para Xbox One eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Eu vou colocar a seta para a direita e vou apertar o botão Options. Em seguida, eu vou em Amigos, vou procurar algum amigo que esteja jogando alguma missão. O Igão está, Missão Online. Aí eu vou clicar para entrar na seção dele. Vai começar a carregar a minha tela. Eu vou receber um alerta. Aí eu vou aguardar nesse alerta por aproximadamente 10 minutos. Caso você queira combinar com um amigo seu, aí o glitch não será solo, mas será mais rápido. Porque basta você pedir para o seu amigo sair da missão, aí você vai confirmar esse alerta aqui. O seu amigo precisa estar em alguma missão, iniciado alguma missão. Depois de passar aproximadamente 10 minutos, eu vou lá nos Amigos novamente para ver se o Igão já saiu do serviço. Você consegue ver isso indo nos seus Amigos. Também dá para fazer da mesma forma indo na comunidade HuntersClan. E aí você vai no perfil de algum jogador que esteja jogando online. Pessoal, aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Passados os 10 minutinhos, eu vou lá nos meus Amigos, na relação de Amigos. Vou apertar o botão PS para não sair dessa tela. E dessa vez eu não vou clicar para entrar na seção do meu amigo Igão. Eu vou clicar nesse alerta aqui, mas primeiro eu vou verificar se ele já saiu do serviço. Reparem só, já está aparecendo o GTA Online, ele não está mais no serviço, então posso confirmar esse alerta. Aperto o botão PS, volto para essa tela de alerta e confirmo. Vai dar uma tela preta, recebo esse alerta, que ele não está mais na seção, confirmo. Agora eu vou apertar o botão Options, vou em GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões. Um serviço titânico é a primeira missão. Clico para entrar, vou receber esse alerta. Aperto o botão PS, vou em Atividades Recentes, Minha ou de algum amigo meu, onde aparece Iniciar GTA Online. Aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Confirmo o alerta e começo a apertar quadrado, 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 várias vezes até aparecer carregando. Quando aparecer carregando, aperto o botão PS duas vezes bem rápido. E aí clico Iniciar GTA Online e cancelo esse alerta. Meu mini mapa sumiu, estou bugado. Vou até a máquina de refrigerante lá embaixo. De frente para a máquina de refrigerante, ficou quase encostada nela. Eu vou puxar o celular bem aqui na frente. Vou posicionar melhor o personagem. Puxo o celular. Seta para a esquerda em Serviço Rápido. Meu personagem fica invisível. Agora eu aperto o botão PS e seguro. E vou desligar o dispositivo. Vou desligar o controle. Vou receber um alerta. Aperto o botão PS para ligar o controle novamente. E aí vou colocar seta para a direita. Apertou o botão PS, controle e ligou. Seta para a direita. O personagem começa a tomar um refrigerante. Em seguida eu vou lá na bolinha azul, onde movimenta os veículos. E vou colocar a seta para a esquerda para acessar a câmera de segurança. E vou dar bolinha para sair. Se você se registrar como chefe, você vai receber um convite do Lester. Caso você já tenha iniciado o golpe lá do complexo. Então eu vou puxar o celular. Tendo o golpe do Lester. Já estou com o convite aqui. Clico para iniciar. E vou lá para o complexo. Chegando no complexo, pessoal. Eu vou até a atendente. E vou abastecer a Pissweiser no máximo. Usando o complexo. O glitch vai ficar muito mais rápido. Porque o meu complexo é bem próximo do meu bunker. Coloco seta para a direita. Vou abastecer lanches no máximo. Vou aproveitar que estou aqui e vou abastecer todos. Mas eu vou utilizar a Pissweiser no glitch. Peço para a secretária aeronave da Pegasus. Pode ser qualquer aeronave. Helicóptero, né? Eu vou pegar o Buzzard. E vou até meu bunker. De frente para o bunker, eu vou chamar o mecânico. E vou solicitar o carro que eu quero duplicar. O carro que você vai duplicar pode estar em qualquer garagem. Depois, para fazer massivo, ele vai ficar dentro do CON. Lembrando que para ter veículos dentro do CON, você precisa ter no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Você faz essa configuração indo na Wordstock, centro de operações móvel. E renova, coloca no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Eu tenho dois ISEs aqui nessa garagem. Vou solicitar um. Dentro do meu CON, eu tenho qualquer veículo. Você não perde o veículo que está dentro do CON. E dentro do complexo, tenha vários carros gratuitos para você fazer o glitch massivo. Aperta o triângulo para entrar no carro. Cuidado para você não morrer, então não chegue próximo desse carro. Simplesmente aperta o triângulo antes de encostar no veículo. Coloca o carro dentro do bunker. É o carro que eu vou duplicar. Agora, pessoal, eu vou me aposentar. Não esteja registrado como chefe. Em seguida, eu vou no inventário, lanches. Vou colocar o cursor em cima da Pizzweiser. Vou apertar X e segurar até meu personagem jogar a garrafa no chão. Quando eu jogar a garrafa no chão, eu aperto X e seguro novamente. Vou fazer isso várias vezes até meu personagem cair de tanto beber. Vou super acelerar o vídeo nessa parte. Pessoal, dá para sair de dentro do bunker chamando o RC Bandito. Você vai até a porta para sair. Clica sair em seguida no inventário e chama o RC Bandito. Só que você vai aparecer muito longe, lá nas docas. Dessa forma, você aparece no hospital próximo do seu complexo. Aí eu vou me registrar como chefe. Vou chamar o Buzzard. E vou até o complexo. Importante! Sempre que estiver no complexo, passe ali na secretária e abasteça a Pizzweiser no máximo. É de graça. E dessa maneira, você vai conseguir sair do seu bunker sem nenhum problema. Eu não vou abastecer porque eu vou fazer apenas uma única duplicação. Para mostrar para vocês que o Glitch funciona. Tem o carro gratuito. Veja a placa dele. Dou uma leve acelerada no veículo. Sou expulso do carro automaticamente. Dá uma bugada aqui no bunker. Vou até a secretária. Lembrando, abasteça a Pizzweiser para fazer o Glitch massivo a partir daqui. Eu não vou abastecer, ok pessoal? Porque eu só tenho um carro gratuito ali dentro do meu complexo. Chamo o Buzzard e vou até o bunker. Vou entrar no bunker. O carro continua na mesma posição. Quando eu entrar no carro, ele será duplicado e vai pegar a placa nova. Vai pegar a placa do carro gratuito. Infelizmente, não vai dar para mostrar para vocês a placa nova. Porque o meu carro aqui não tem placa. Mas você precisa entrar no veículo para ele ser duplicado. Depois você vai deixar ele na parede próximo ali na frente. Próximo do com. Não deixe muito próximo do com. Porque senão a bolinha azul do com some. Deixa aqui. Sai do carro. Entra no com. E sai pela porta da frente. Não pode sair pela porta traseira. Em seguida, eu vou entrar no carro novamente. Vou levar ele até o com. Vou colocar a seta para a direita. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro original volta lá para a garagem original. Que eu chamei o veículo pelo mecânico. E dentro aqui do com vai ficar a cópia. O carro que está... Aliás, o veículo que está dentro do com vai lá para a vaga do carro gratuito. Para continuar fazendo a duplicação, basta tirar o carro clonado de dentro do com. E aí beber a Pissweiser. Aí você vai até o seu complexo e pega o carro gratuito. Dá uma leve acelerada nele. Abastece a Pissweiser no máximo. E volta para cá. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Um grande abraço para vocês.